Salve, salve família Caprário na voz Mais um vídeo novo se iniciando Saudade dos meus vídeos, né meus filhos? Me siga aqui então e acompanha essa Humildade é a palavra pra aqueles que é verdadeiro Tamo junto de copo, mas além tem os parceiro Nós é leal, segue a ética do primeiro Neguinho de favela pros coxinhos Sou suspeito, nós pagou veneno Mas manteve de pé E a única estrutura que eu precisei foi minha fé Levando em mente o que é e o que não é Mas hoje você desacreditou do menor favelado Então família, beleza? Hoje eu vim falar pra vocês um pouquinho sobre Essa Fiorina aqui Fiorino 2016 1.4 Motorevo Vim falar entre os prós e os contras desse carro aqui, certo? De começo Eu tirei uma Fiorino 2010 910 Da modelo quadradinho Modelo uninho quadradinho lá, né? E tem uma diferença Se você procura um pouquinho mais de conforto Vai ser esse carro aqui que você tá procurando, certo? Se você tiver um dinheiro pra investir melhor Porém Tem alguns detalhezinhos aqui que eu vou mostrar pra vocês Primeiro passo aqui, ó Se você olhar aqui em perna dela Os bancos você vai ver Esse banco aqui Ele é mais confortável Porém Eu achei que o material dele, ó Aqui já tá rasgando Tá? Eu achei que o material dele É inferior ao material da outra Porém Porém o conforto dela É melhor Certo? Fora isso Observe o seu problema aqui também, ó A gabine aqui No caso Você Consegue até ter um espaço melhor pra nós Que é alto Pra mim, por exemplo Que isso é alto Porém eu não consigo jogar ele mais pra trás Que isso aqui Que é o máximo Que eu consigo Por causa da Da lata aqui Até aí eu entendo Um problema também aqui, ó Que eu Que eu tenho nesse carro, certo? Vou ligar aqui pra vocês, ó Olha lá Observa que apagou Todas as luzes Porém ficou uma luz do airbag ali acesa Se vocês repararem Que ó Essa luzinha aqui, ó A luz do airbag Ela acendeu E Não sei Por quê Certo? Também não consegui arrumar ainda Direto Ela acende a luzinha Direto Ela acende essa luz aqui Amarela Aqui, ó Certo? Não sei se consegue filmar ali Aqui, ó Essa luz amarela Que ela acende Luz de injeção Correto? Direto Ela acende Dependendo De onde você abastecer Ela já acende Qualquer coisa Ela tá acendendo Um detalhe bom Também de se lembrar Galera É esse daqui, ó Muito lindo aqui Baú Certo? Portinha dela A porta Eu achei Bem melhor O jeito de abrir Tá? Eu não abri aqui pra vocês Porque como vocês conferem aqui Eu tenho o rastreio desse carro aqui Entendeu? O rastreador Então ele tem esse pino aqui Aí eu já deixei aberto lá Baú abre total Pra abrir aqui O ron Ele vai abrir Porém É o seguinte Se vocês observarem Daqui, ó Daqui essa medida Até essa Do baú Ele é menor A entrada dela É menor Do que o da Fiorino quadradinha Ó Eles fizeram essa parte maior Daqui até que é uma medida Eu não sei exata a medida Aqui é outra Hoje, por exemplo Foi entrar com um baú aqui De 1 e 5 Ele entrou raspando aqui Entrou Tá? Mas entrou raspando aqui Outro detalhe A celebrar é Essa altura aqui, ó Já perdi frete Por causa dessa altura Tem esse detalhe aqui Da fechadura aqui, ó A fechadura ali Ela encaixa aqui Tem esse detalhe Essa altura aqui, ó Essa altura aqui Já atrapalha Se você for colocar Um pallet mais alto Um pallet fora de padrão Não cabe nesse carro Na Fiorino quadrada Já cabe Uma doblou Caberia normal Profundidade dela Boa Tem uma boa profundidade Certo? Esse carro aqui é legal Em questão do baú Pessoal O estepe tá aqui Porque O que acontece? Ele vai ali, ó Ele vai naquele ponto ali Certo? Porém Eu tenho uma caixa de som ali Então eu passei o estepe Aqui pra trás Certo? Um ponto a favor desse carro é Suspensão Em questão da suspensão Suspensão dianteira Perto da Fiorino quadrada Bem melhor Em questão de suspensão O carro é mais macio Ele é bem mais macio Em questão de Longarina Desse carro aqui Não é igual das quadradas As quadradas Acabam trincando muito Longarina ali Certo? Não sei se vocês vão conseguir observar Mas Tem a parte da longarina aqui E ela Ela trinca muito Da Fiorino quadrada Essa não tem problema Suspensão da Fiorino Nota 10 Traseira Mesmo esquema Da quadrada Não sei se muda Fecho de mola Mas O mesmo esquema Certo? Essa Essa Fiorino Evo Ela vem Equipada com as rodas 14 de ferro Tá? Que é igual Que tava no baú Outro ponto positivo Perto da Fiorino Quadrada Porque a Fiorino Quadrada Vem com aro 13 Aro 13 É ruim Bom por causa do valor do pneu Certo? Porém Aro 13 Naquela Fiorino Suspensão É braço oscilante Se eu não me engano É esse o nome Braço oscilante Se ela tiver um pouco mais pesada Você for fazer uma subida E outra Em dia de chuva Você não consegue subir direito O carro sai derrapando Quando eu tinha a quadradinha Eu coloquei os aros Eu tinha aro 15 E depois fiz um teste com as 14 Sensacional Fica bem melhor Quem tem Eu até Recomendo pra pessoa Colocar Se for possível Motorização 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 dela É bem isso daqui Que vocês estão vendo Ela vem equipada Com o motor 1.4 Evo Diferente da quadrada Que ela é motor 1.3 Fire Assim Questão de economia Eu não achei Esse carro tão econômico Quanto era a quadrada Eu achei que a quadradinha Ela bebia menos Que esse carro aqui Mas não tem o que reclamar A parte de mecânica Desse carro Muito bom Os freios ABS Certo Parte de freio ABS Farol de milha A noite Dependendo da lâmpada Que você usar Ela ajuda Os faróis Vou acender Para vocês Vocês terão a noção O farolzinho dela Ilumina bem Na estrada É um farol Que ilumina bem Certo Farol Galera Um lembrete Para vocês Aqui Essas rodas Que estão nesse carro Elas são aro 14 Roda de liga Porém Essas rodas Elas não são Da Fiorino Essas rodas São da estrada Eu coloquei Elas aqui Só para Dar um estilo Mais bonito No carro Se você observar O carro Em aberto Aqui O carro fica bem Mais bonito Do que com as rodinhas De ferro Certo Outro detalhe Essa minha Fiorino Aqui Ela é Kit Celebration Então ela tem Uns diferenciais Aqui Se você observar Ela não tem Esse shift light Aqui Esse espaço aqui Vem um shift light Uma lanterninha Que fica aqui Certo Para acender Ela não tem Esse detalhe Outro detalhe Esse carro aqui Ele não veio Com farol de milha Certo Eu que coloquei Farol de milha Depois Porém Farol de milha Eu coloquei Aqui Para mostrar Ali Para vocês Farol de milha Eu coloquei Esse farol de milha Está equipado Com um LED Se você observar Aqui Botão original Galera Coloquei Depois Mas com o botão Original Deixa a câmera Chegar aqui Vamos mostrar Para vocês Botãozinho Original Esse carro aqui Em questão Da Fiorino Completa Modelo Hardwork Os bancos São diferentes O painel Da Hardwork Nesse vão Aqui Ele vem Com Velocímetro De RPM Vem com Esqueminha De RPM Outros detalhezinhos Esse carro aqui Tem um ar-condicionado Nele Os bancos Que eu falei É diferenciado Os bancos Da Hardwork Para esse Modelo Aqui Outra coisa Os bancos Da Hardwork Tem controle Aqui De altura Se eu não me engano Tem uma soleira Aqui É um pouco Diferente Nesse aspecto Aqui Outro ponto Que eu acho Desse carro Aqui Ponto negativo O câmbio O câmbio É reduzido Certo Normal O câmbio De carro De cargo O câmbio Tem que ser Mais reduzido Por questão De que você Carrega peso Só que Esse carro Aqui Você está Numa estrada Você passou Do 120 por hora Ele já começa A gritar Muito o câmbio Então eu achei Que Tinha que Dar uma melhorada Pelo menos Numa marcha Mais longa Numa Quinta marcha Por exemplo Uma marcha Mais esticável Certo Se o carro Começa Muita agitaria Fora isso É um carro Excelente Para trabalho Ele cumpre O que Ele promete Certo A promessa Dele é o que Você cargar Esse carro Trabalhar E não quebrar Só que As peças Desse modelo É mais caras Tem mais sensor Sensor do Freio ali E tal O problema Que eu já tive Nesse carro Desde que eu comprei O único problema Que eu tive Foi Começou a acender A luz de óleo Ali Certo A luz de óleo Dele começou A acender E fui ver O que que era O que acontece O ex-dono Do carro Não sei a procedência Comprei o carro O carro muito bom Tal Clometragem baixa Só que eu acho Que o cara Era meio Porcão Certo Aí O carro começou A acender Luz de óleo E eu não sabia O que que era Pensei que Podia ser Bomba de óleo Levei no mecânico Para nós darmos Uma olhada Falei Vamos testar a pressão Só que não tem uma máquina Fui em outro mecânico Começamos Falei Tem como testar a pressão Ele me deu uma ideia Ele falou Esses carros Costumam dar problema De entope O pescadorzinho Ali A peneirinha dele Entope E um abraço Ele falou Se eu for testar Se tiver entupida Vai dar Baixa a pressão de óleo Aí eu falei Para o cara Quer saber Deixa quieto Levei esse carro Desmontei o cárter Certo No mecânico Tem até vídeo aí Anterior Desmontamos o cárter Cheio de sujeira Pura sujeira Fizemos Limpamos tudo Certo O cárter tinha um amassadinho Perto do pescador Então logo a sujeira Grudava ali Por isso que ele acendeu Isso Senão eu nem ia acender Para você ver como é Que é Daí eu peguei Desmontamos Eu troquei Pescadorzinho Desamassei o cárter Dei uma limpeza geral No motor Está rodando até hoje Nunca mais acendeu a luz Só tive problema também De acender a luz Do freio Mas eu acho que é o sensor Tá E o cachorro também Comeu os fios ali Semana Umas três semanas atrás O cachorro fez favor De entrar em caixa Comeu os fios Mas Já foi efetuado Os devidos reparos Agora Vou levar vocês Para dar uma volta Comigo Beleza Pessoal Vem comigo Vamos sentir o carro Aqui agora Galera Então Agora vamos dar uma volta Certo Aqui ó Segunda Terceira Bem esticada Do carro O carro anda bem O carro tem uma saída boa Uma pegada boa Esse carro Tá É Litragem do Do Reservatório ali De combustível Do carro Certo Do tanque Se eu não me engano Sessenta litros Esse tanque cheio Aqui nesse carro Eu faço em média Seiscentos e dez Eu Tá Nesse carro Aqui eu faço Seiscentos e dez Já vi cara falando Que com gasolina Eu faço com etanol Tá Mas já vi cara falando Que consegue chegar Uns Oitocentos Com gasolina Eu não acredito Ninguém nunca me provou Se o cara me provar Beleza Pegada boa Subida O carro tem uma pegada boa Um pouquinho Emgrime aqui A pegada do carro É boa Certo Eu vou tentar Ir ali numa Rodovia ali Dar uma esticadinha Pra vocês verem Tá Então família Agora eu vou pegar A rodovia aqui Ó Observa aí Tô aqui de boa Vou ver aqui A rodovia Ó Certo Ó Esticando Se você observar Aqui ó Tá em quarta Certo Mais ou menos Sem Jogar uma Quintinha aqui Ó Observa aí Ó O câmbio já O câmbio já Começa a dar Uma gritada Já 120 Ó Foi o que eu falei Pra vocês Ó Ó como o câmbio Já começa a gritar Não sei se vocês Não conseguem ouvir Isso aqui Isso aqui Devia ser um pouco Pelo menos Mais Mais longo Uma quinta marcha Desse carro aqui Pra dar uma melhorada Não tô falando Que é ruim Só que assim Você pega uma estrada De limite 110 110 Você não consegue Chegar nesse Grau de aceleração Aí do carro Tá E Só que assim O carro vai bem Carro gostoso Na estrada Tá Se você conseguir Andar no pezinho Você vai conseguir Fazer uma média melhor Do que o que eu falei De 610 A 610 A 640 Um tanque cheio Creio eu Que dê pra fazer mais Outra coisa Que tem Muito nesse carro Que dá um B.O.zinho Aqui no velocímetro Esses LEDs De dentro Aqui eles queimam Aí você é obrigado A trocar Tá Outros donos De Fiorino Teve esse mesmo problema Tanto do LED Quanto da caixa de câmbio Ficar roncando muito Quando você chega Em tal velocidade O motor Mas o motor Fica muito Barulhento Tá Como se ele pedisse Uma sexta marcha Vamos dizer E não foi Não é só eu Que tem esse problema Outros Donos Desse tipo De utilitário Aqui Teve o mesmo problema Outro problema Que eu tive Que eu tive não Que eu ainda tenho Com esse carro Marcha lenta Dele Marcha lenta Dele Dependendo As vezes Fica oscilando Como eu não tenho Um marcador De RPM Não consigo Mostrar pra vocês Mas ela ficou oscilando Sobe A aceleração Desce Sobe A aceleração Desce Esse é um ponto Aí também Que eu não consegui resolver Ainda assim Que eu consegui resolver Eu vou mandar pra vocês Aí Beleza Espero ter tirado Dúvidas De vocês Galera E se eu puder Ajudar em mais Alguma coisa Deixa a mensagem Aqui pra nós Bora que bora Vamos que vamos Valeu Tamo junto É nóis Tchau 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 Tchau